Oi meus amores, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui bem rapidão Existe época melhor do ano do que época de festa junina? Gente, festa junina, festa julina e festa de goxina Pra mim é a melhor época do ano É a melhor época do ano pra aproveitar, pra dançar, pra comer Existe coisa melhor do que pipoca, quentão, pamonha, canjica, algodão doce, maçã do amor Meu Deus, não existe Mas calma que o vídeo de hoje não é sobre comida, infelizmente, né? Hoje eu vim gravar pra vocês a vídeo de uma leitora super fofa Um vídeo sobre penteados pra cabelos cacheados em festas juninas Se você já gostou do tema desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like aqui Pra poder me ajudar na divulgação do vídeo, gente Porque quando você der o seu like, o YouTube classifica esse vídeo como um vídeo legal E compartilha esse vídeo pra mais pessoas e me ajuda como te ajuda e ajuda todo mundo Também não se esqueça de inscrever-se aqui no canal E de clicar no sininho pra poder receber notificações de quando eu lançar vídeos na hora Quando eu fui pesquisar na internet, gente, pra poder pegar inspirações de penteados Pra poder melhorar esse vídeo e fazer mais penteados Eu percebi que existiam muito poucos penteados e isso me deixou um pouco triste Porque é uma época do ano, né? A gente já está em junho, né? Então já começou as festas já E eu falei assim, gente, as meninas querem inovar Não, assim, cabelo solto a gente usa todo dia E quando tem uma festa, alguma coisa assim, a gente quer inovar Então é por isso que eu vim gravar esse vídeo pra vocês E eu espero muito, muito mesmo que vocês gostem Vamos lá conferir os penteados? Pra começar, reparta seu cabelo ao meio Para este tutorial, eu vou utilizar apenas borrachinhas de cabelos e alguns acessórios Esse acessório foi feito com uma borrachinha de silicone E algumas fitas que encontrei dentro do meu guarda-roupa Essas florzinhas são de mentiras E eu comprei elas em loja de R$1,99 Eu recomendo que elas tenham um cabinho pra você encaixar no cabelo Para este penteado, você vai utilizar duas borrachinhas de cabelo Uma vai no meio Encaixa o cabinho das florzinhas dentro da borrachinha de cabelo Pra poder ficar firme Neste penteado, você vai precisar fazer uma trança E enrolá-la como se fosse um coquinho Se você não conseguir, peça a ajuda de alguém, assim como eu fiz Prenda com grampos pra poder ficar bem firme e não soltar Para finalizar, enrole uma fita ao redor do coquinho Eu recomendo usar uma fita mais fina do que essa que eu usei Bom meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tentei fazer penteados bem fáceis e rápidos que todo mundo consegue copiar em casa A menos se você for como eu e não conseguir fazer trança sozinha, gente Mas tudo bem, a gente perdoa, a gente releva, né? A gente finge que isso não acontece Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de inscrever-se aqui no meu canal E de dar o seu like E de deixar nos comentários o estilo de vídeo que vocês querem que eu grave Pode ser vídeos com temas Julino, Julina, Agostino Ou pode ser vlogs Ou qualquer outro tema que eu vou gravar pra vocês É só deixar aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!